A gente quase se esbarrou naquela noite Entre algumas risadas em um bar qualquer É que eu quase fiquei até mais tarde Mas às vezes nossa cama é o que a gente mais quer A gente quase se curtiu de primeira Essa é minha amiga, Bárbara Prazer, mas você tava namorando aquela mina Que não combinava nada com você A gente quase se beijou na sexta Que cê foi dançar pra esquecer a dor Quando ela disse que tá vindo embora Que já tinha um outro e aí te dispensou Daí cê quase veio conversar Mas era muito cedo pra gostar de alguém A gente quase se apaixonou Mas nosso quase tudo não caiu tão bem A gente quase foi amor Oh, oh, oh A gente quase foi amor Oh, oh, oh A gente quase foi amor Oh, oh, oh A gente quase foi amor Oh, oh A gente quase viveu um romance Desses que até Hollywood aprender Quase viveu a poesia louca Oh, 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 oh A gente quase foi amor Oh, oh, oh Imagina se a gente quase se encostou E foi tão bom Uma noite do teu lado e o mundo ia perder o chão A gente quase só por um segundo não foi mais E nunca ter tentado um dia vai tirar minha paz Cê liga e diz que tava perto Quase veio aqui A gente deita separado Perguntando se a gente fosse mais que quase que vivemos Vamos sonhando com tudo que não tivemos Oh, oh, oh A gente quase foi amor A gente quase foi amor